E agora então, o novo sucesso, porque realmente, 55 anos não é mole nessa dupla, Tonico e Tinoca, é mole não? Com o maestro Cassolinha. É aquela vai Zé. Vai Zé, porque as mulheres dizem assim, vai Zé, vai no baile, deixa em paz aqui. Ah bom, o Zé vai e acaba fundo. Vamos lá então. A parminha, todo mundo, vamos lá. A Herói está certa vez hoje. Vai, vai Zé, arrasta-pé Quando pega a viola e cai no arrasta-pé Onde tem mulher bonita, olha lá que tá o Zé. Vai, vai Zé, arrasta-pé. 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 Quando entra no pagode, é só grito de mulher. Risca o vale, vai Zé, arrasta-pé. E aí chegou Zé. Vai, vai Zé, arrasta-pé. Vai, vai Zé, arrasta-pé. Vai, vai Zé, arrasta-pé. Na ginga da mulata, também arrasta-pé. E aí todo mundo grita, olha aí sua mulher. Corre, Zé. Vai, vai Zé, arrasta-pé. Vai, vai Zé, arrasta-pé. Obrigado. Tonique de Louco, 55 anos de sucesso na música sertaneja. Esse vídeo aí pra você curtir na sua casa, então, a história de Tonique de Louco. Tem um livro deles, tem muita história aqui, viu? Parabéns. Obrigado, dá um abraço no Léo Batista. 400 fazendas no interior de São Paulo. Vida muito mansa aqui também, viu? Maravilha. Tonique de Louco, no Domingão. Obrigado, moçada.